Um dia perdido, sem destino, ele estendeu a mão para mim, me fez filho, me fez servo. A minha alma estava longe do caminho do céu, eu era pobre e perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando ele estendeu sua mão para mim, quando Jesus estendeu sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu te louvo Deus, eu te agradeço por um dia estender as tuas mãos poderosas sobre a minha mão, transformando-me, fazendo-me vencedor, aleluia. Agora me regozijo, desde que o aceitei, e na tempestade posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo e do mal, desde que ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim, quando ele estendeu a sua mão para mim, Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Ele estendeu a sua mão para mim Aleluia ou glória Ele é vivo